e faça suas compras na Amazonita Story tem várias figures né você curte action figures tem Dragon Ball tem Cavalho de Zodíaco tem Funko Pop tem Miniku tem as miniaturas você que curte as miniaturas de veículos tem de moto tem de carro tem de avião dá uma passadinha na Amazonita Story para você fazer suas compras figures a pronta entrega lote nacional não deixe de fazer suas compras na Amazon Amazonita Story link na descrição Fala galera do Clófilo Míbrido Evoluz estamos em mais um vídeo e um vídeo que já era para ter feito há muito tempo mas acabei não fazendo eu acho que eu me enrolei um pouco nas gravações mas hoje vamos fazer um vídeo sobre analisando uma figura para quem está aqui no canal há mais tempo até nos últimos meses né eu passei a fazer esse analisando a figura né eu pego uma figura específica quero fazer isso com Dragon Ball também é um que o Dragon Ball que eu fiz foi o Goku Imagination Work Goku quebra a perna e foi legal mas eu quero fazer isso com mais figuras de Dragon Ball como é que eu faço esse vídeo só para explicar para a gente depois ir eu pego às vezes algum vídeo review ou imagens né fotos feitas por colecionadores etc geralmente as primeiras os primeiros reviews primeiras imagens é dessa figure e vou analisando vou dando a minha opinião o que que eu acho a primeira impressão que dá certo é como se fosse uma continuação do preview e depois tem a opinião final que é o review então vou estar trazendo aqui para vocês analisando a figure Sandcloth Myth X Sage Pegasus V3 X foi lançado agora no finalzinho de maio com a figure que teve muita polêmica né quando foi sair aí mas antes de mais nada se inscreva no canal do Cloth Myth Revolution deixa o seu like e comente tá sobre o vídeo que você tá achando aí o que a que a gente tem a opinião tá batendo então vamos lá é a gente sabe que esse seia deu uma grande polêmica porque quando saiu aquela imagem do protótipo na feira tamaxi do ano passado galera bateu palma para o tio curtiu foi anunciado oficialmente né mais ou menos no final início do ano é sério as imagens oficiais vocês estão vendo as imagens lindíssima figura rosto bem desenhado mais fino realmente muito bonito uma das melhores versões do seia de pegos depois recentemente antes uns dias uma semana antes dele lançar saiu uma foto dele numa feira não sei se era tamaxi fito acho que é tamaxi toque é e a galera viu que teve uma mudança né muita gente falou assim pô ficou horroroso ficou feio que não sei o que o rosto tá mais gordo e tal não tá mais fino e aí teve a galera aqui galera que conhece de foto de iluminação falou galera isso é questão de iluminação a iluminação do evento é fraca tá dando muita sombra e tá dando essa essa ilusão de que o item teve downgrade depois que o item lançou teve o review da dan distribuidora animéstica também tá rolando aí para vocês verem mostrou que a figura tá bonita teve um pequeno downgrade cara eu acho que foi algo minúsculo algo que dá nem para você perceber direito de opinião é o rosto dele verificar mais fino como a imagens promocionais na imagens oficiais dele ficou um pouquinho mais arredondado mas nada que deixa a figura feia ou tem estragado tá então vou estar mostrando aqui algumas fotos de colecionadores fotos incríveis lindas mesmo maravilhosas perfeitas que mostra que essa figura tá muito bonita e teve aquela guerra gt contra bandai vou fazer um vídeo sobre isso finalmente eu vou fazer um vídeo sobre piratas alternativos para falar de pirata não que a galera não gosta não é alternativo versus bandai vou dar minha opinião naquilo que eu vejo mas isso vai ser vai ficar para um próximo vídeo então vamos lá cara esse ceia para mim já peguei ele tá chegando aí chegando vou fazer o review da minha opinião final veredito final mas esse ceia para mim eu posso considerar uma das não a mas uma das uma das melhores figures da coleção primeiro a figura completamente proporcional eu vou fazer um comparativo dele com a sua versão anterior v2 v2 x x com x e depois eu posso até fazer 1.0 com x tá mesmo que 1.0 também acho bonita mas as proporções desse aqui comparado com as proporções do v2 e o v2 é o ele tem um peitoral gigantesco e as ombreiras extremamente grandes e a cabecinha que tinha horrível feia faces horrorosas do v2 na minha pior versão do ceia já dito eu vou fazer depois no top 5 as piores versões do ceia mas esse ceia tá com cabelo muito bonito volumoso você bate o olho vê o personagem do anime as faces muito bem feitas bem expressivas bem desenhadas né então a figo extremamente proporcional as ombreiras menores mais proporcionais peitoral também menor mais encaixadinho mais proporcional cabelo mais volumoso é faces mais bem desenhadas o olhar dele muito bem feito sorriso expressões as expressões dele muito bem feitas além também que tem uma modificação no corpo vocês sabem que esse corpo é a nova geração de corpos né que vem baseado no metal x só que não é metal x tá você pode ver que na tem aquela aquela junção do ombro com o corpo do boneco tem aquela esferinha igual nos 1.0 tem que melhor articulação é um extensor melhor deixa fica mais proporcional e mais bonita não fica aquela aquela aquele vão alteração entre o ombro e o corpo do boneco certo tá uma figura lindíssima muito bem desenhada é olha olha essa foto cara dele mandando o metode pegs olhando pro lado com expressão de ataque tá lindíssima como que alguém pode falar que essa figura tá feia que gt é melhor tô brincando tá galera depois eu vou fazer um vídeo falando sobre gt que é uma porcaria mas cara tá muito bonito cara tá muito bonito mesmo vendo essas imagens aqui bem feitas eu dou 10 10 10 10 10 sem sombra de dúvida tá uma figura linda maravilhosa extremamente bem feita tá e cara não coloco ela como a melhor figura da coleção mas como uma das melhores tá agora fazendo um comparativo com a versão 1.0 a versão 1.0 tem um ombreira um pouco menor também porém eu não acho a ombreira tão arredondada como a do v3 então v3 x é mais bonita do que do 1.0 porém a gente não vai comparar cor corpos porque o corpo do do como é que eu posso falar o corpo do do 1.0 é um corpo g2 mais antigo mais feio mais bonecão então aí sem sombra de dúvida o v3 ganha óbvio v3 x mas o ceia com o ceia com o ceia v1 o ceia v3 1.0 com appendix bate de frente com o ceia v3 sem sombra de dúvidas porque a versão do appendix que é uma das melhores versões do ceia 1.0 uma das então fica bem pau a pau eu acho extremamente ambos bonito então tá aí meu venedito aí nota 10 né aqui nas primeiras imagens a primeira impressão que eu tenho essa pecinha das costas aqui bem proporcional né que ela faz referência às asas asas extremamente bonitas né cara tá muito foda essa fila do cv3 tá tá chegando aqui em breve no canal vou tá fazendo um review dele como eu fiz o do a gente do shido também que eu foi o zidinho comecei a fazer as análises então vai tá chegando aqui em breve no canal do crofim revolution se inscrevam no canal curta deixa o seu gostei deixa o seu like deixa o seu share né compartilhe deixa sua opinião também beleza se você gostou da gt mais do que esse deixe seu comentário porque que você gostou qual o motivo todo mundo aqui é bem vindo canal quem gosta de alternativo quem gosta de de original são todos bem vindos eu só não compro alternativo que é caro pra caramba beleza espero que vocês estão gostando do vídeo de hoje fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí